O pintinho do meu amigo Helder Tá tudo misturado Índio, gigante Petinho Você pode ver aí, ó Os filhotinhos, tá vendo? Aqui é os maiorzinhos E vai só aumentando Tem índio, tem caipira também Tem índio gigante Vai pra você ver, ó Quem tiver interessado Na ave dele, nos pintinhos Nas galinhas O número dele vai estar escrito Na descrição do vídeo, logo abaixo Do vídeo Quem tiver interessado Comprar Tá vendo? O dinerinho dele Os aqui são os maiores Os aqui Os aqui Nos aqui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.